O Lucas, boa bola na direita, para o Thomas Luciano, ao lado da área, no cruzamento, bola do Pedro Lucas, bateu! Gol! Volta, vem Pedro Lucas, passou pelo primeiro, Léo Fenga, rolou, bola na entrada da grande área, olha o toque para trás, a batida para o gol, queribu! Jogo já iniciado, pós-de-bola para o Grêmio lá pela direita. É o Grêmio tentando ainda o golzinho, vem lançamento para a jogada, perigoso, toque de cabeça do Juan Cristian, bola foi para fora. Boa jogada para o Filipe Paulista, clariou o Jonathan Varela para o Thomas Luciano, bateu para o meio, perde a chance! Ajeitada de cabeça ali pelo Emerson, ela chegou na direita para o Thomas Luciano, vai para encarar a marcação na jogada individual, vem no cruzamento, jogada é bom, e o gol para fora! Agora! Atacou o Alain, o Edson, sempre para o lado esquerdo, já perdeu o toque de bola, Thomas Luciano, toque para o Elias, vai penetrando a equipe. Arrumou a jogada ali com o Varela na devolução para o Pedro Lucas, bola para o Thomas Luciano, o cruzamento, ela está viva na área, salvo! O Wesley, e aí chegou o zagueiro, ameaçou chutar, não chutou, lá vai o Grêmio. Agora uma antecipação linda do Thomas Luciano, botou as costas da marcação, Vini ganhou, tomou a carga, o Bandeira pega e vai levar... Passa no gol, encaminha demais a classificação. Olha o cruzamento, deixou no chão, agora sim, no segundo ponto, ele sobe de cabeça, bola passa, segue viva ainda. Fazer a ligação, inverte a polaridade, joga bem, Thomas Luciano, corta para dentro e chama o Alec Gama para o jogo, deixou cair do jogador do coxa, foi levando e ele é travado. Gazão faz a abertura para Thomas, tem espaço para fazer o cruzamento, levantamento na área, Ricardinho de cabeça para fora. E aí O que é isso? Obrigado, obrigado. 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 Obrigado, obrigado.